Fala, amantes da perfumaria! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês já estão vendo essa beleza ruiva aqui do meu lado. Por quê? Por quê? Vocês pediram, ela voltou. Pra quê? Pra avaliar os novos perfumes árabes que chegaram aqui no QG, tá? Então eu separei os melhores perfumes pra sedução, os melhores perfumes que ela gosta quando eu passo, né? Que apimenta a relação, e ela vai falar se é bom ou não. E também eu separei alguns, que ela vai dar a avaliação dela positiva ou negativa, que pode contrariar a opinião de vocês. Quer se apresentar? Vou ser bem sincera, viu? Vocês sabem que eu sou sincera. Vou apresentar aqui, eu acho que o povo já me conhece, mas como sempre tem gente nova chegando. Muito prazer, gente. Meu nome é Gabes, né? Mais conhecido como Gabriele. Gabes? Meu nome é Gabi. Meu nome é Gabriela, mas todo mundo me chama de Gabi. Não pode me chamar de Gabi também, né? Então é isso. Vocês já sabem. As pessoas que são antigas aqui já sabem que eu sou bem sincera, né? Então, se vier alguém reclamando, ah, mas não sei. Filho, é a minha opinião. Exatamente, é isso aí. Quer deixar seu Instagram? Sim, gente, eu tô com o Insta novo agora. Dicas da Gabi 1. Segue lá. Tem muitas dicas de perfume agora também. Exatamente. Ela tá vindo com o canal, né? Esperamos que ela venha. Sim, gente. Ó, vou vim. Não. Não é esperamos. Vou vim. Eu ia gravar hoje, mas não vou gravar porque eu decidi. Falei, não. Vou gravar com ele. Me chamou. Falei, tá. Vou gravar com ele. Mas vamos ter vídeo no nosso canal também, tá? Gabi.com. Se inscrevam lá. Tanto resenhas de perfume quanto resenhas de cabelo. Vamos continuar ainda. Tá. Então bora lá. Vou aqui pegar a primeira fragrância pra ela. Lembrando, é a opinião dela, tá? É a avaliação dela. Ela vai falar o porquê e vai falar de 1 a 10 se é bom ou não. Beleza? Então bora pro primeiro perfume. Primeira fragrância aqui na mão, que é esse aqui, ó. Calta Blend Off Latafa. Tá um perfume que eu venho falando muito aqui pra vocês. Pouco explorado no Brasil. E é uma fragrância que, na minha opinião, eu achei um dos melhores dupes do Side Effect. Da Início Parfums. E ela vai dar a avaliação dela positiva ou negativa. Ó. Já dominou aqui, já. Falaram que esse perfume era compartilhável, né? Mas você usaria esse perfume? Não, mas quando eu falei, eu já fiz vídeo dele lá no meu Instagram. Falando, vou falar de novo dele aqui pra vocês, né, gente? Mas já fiz o vídeo dele. E teve algumas pessoas lá no app vizinho também falando que ele era compartilhável e sim, não usavam. Só que eu, Gabriel, eu não uso. Eu também não acho. Eu não gostaria de sentir um cheiro desse. Ele é bem mais atalcado, né? Ele tem um cheiro mais atalcado, parece. É, mais ou menos. Eu não usaria. Eu não usaria. Eu não gostaria de sentir em uma mulher um perfume desse aqui. Porque esse aqui é cheiro de homem, cara. Pô, só... Aí pensa, você sai com uma mulher com cheiro desse aqui, é a mulher de surpresa, né? De surpresinha. Então, olha. É um perfume que ele é muito forte. Ele é um especiado, um amadeirado bem intenso. Tá? Então, aqui tem nota de rosa, uldia, safrão. Tudo aquilo que a gente encontra na densidade da perfumaria árabe. Que consegue sentir o safrão. Consegue. Muito forte. De 1 a 10. Ronda e safrão. 8. 8. Então, ela... Só não dou 10 porque eu já tô enjoando. Então, porque ele passa. Tá. Então, ela deu nota 8 pro cauta doente of la tafa. E a segunda fragrância que ela vai dar avaliação dela positiva ou negativa. É isso aqui, ó. Kamiha Kawa. E, na minha opinião, é a melhor versão. É um perfume incrível. Muito bom mesmo. Sou fã, tá? E ela vai dar avaliação dela se ela vai gostar ou não. Tá com medo agora que ele vai borrifar? Meu filho, o cheiro não vai sair no que se era pra ter deixado esse por último, tá? Que é o que mais exala. O que mais exala. Não, é que vai ficar uma mistura de cheiro hoje maluca. Dê a sua avaliação pra gente. Então, gente. O Kamiha normal, eu não sou muito fã. Porque ele é extremamente doce e só tem tâmara. Parece que jogaram tâmara lá dentro e mel. Não, mas ele tem... Ó, o que ele tem de nota adocicada é doideira. Só tem doce. Baunilha, amba, aí tem as tâmaras. Então, tipo, é um perfume extremamente adocicado. Esse daqui, ai, não tem que comer ele. Porque você sente o café, cara. Que doideira. Que perfume bom. Ele é muito bom, cara. Na minha opinião, tá? É a melhor versão. Você que é homem, quer comprar, tá em dúvida aí de comprar qual Kamiha, o Kamiha tradicional, vai nesse aqui que eu tenho certeza que você não vai servir dele. Até eu usaria esse daí. Só não uso porque já é o cheiro dele. Mas, cara, parece chocolate... Chocolate não, parece café com leite. É, no fundo ele vai ficando aí com um leve cheirinho de chocolate. Porque é dessa mistura que ele tem da nota de café junto com a baunilha. Então, dá aí seu leve aspecto de chocolate. Mas parece, tipo, caputino, não sei. Ai, gente, é perfeito. Muito bom. Dez. Nossa. Ok. Então, ela deu dez pro Kamiha Kawa. Já tô aqui com a terceira fragrância na mão. Olha, esse perfume aqui é um divisor de opiniões. Eu dei minha opinião aqui, sincera. Falei que eu não curti muito. É um perfume muito desafiador pra mim. E muitas pessoas falaram que é muito bom, que é um perfume diferente. Que é tudo fora do tradicional da perfumaria árabe. Eu não achei, eu não gostei. E aqui são opiniões. Então, a gente tem que respeitar a opinião do outro. Se você gosta, beleza. Mas eu não curto. Essa fragrância é esse aqui. O Special Hult. Vamos ver agora o que ela vai falar sobre o Special Hult. Não vou nem borrifar muito, não. Vou dar uma só aqui. Só vi gente falando bem dessa bodega. Também não entendi o porquê, né? Puxação de saco. Puxação de saco. Cara, não desce. Não sei. Tem alguma coisa nesse perfume aqui que ele... Sei lá, não... Sabe qual o cheiro? Homens que nunca compraram ele, não compre, tá? Porque senão você vai ter cheiro, sabe de quê, meu amigo? Matagal. Quer ter cheiro de matagal? Nossa, que trem ruim. Gente, é o cheiro de matagal. Parece que é o cheiro de uma pessoa suada que passou perfume. É o cheiro de mato. Sabe aquelas festas da roça? Que tá fazendo frio, festas juninas. Aí tem que esse cara que quer subir no pau de sebo. É o mesmo cheiro do pau de sebo. Pau de sebo. Sim, foi o juninho que tem pau de sebo. Cheiro de pessoa que tá tentando subir no pau de sebo e já tá suado. Já tá aquele frio. Cheiro de cachaço. Gente, não. Sabe o que eu acho? A real que eu acho desse perfume? Puxação de saco. Ah, porque eu vi o tal folhando e falei, não bem, compra aí. Puxando o saco. Puxando o saco. Sabe o que eu acho mais? Mas os lojistas que comprou esse perfume horroroso, tava com ele agarrado no estoque, botou tudo pros influenciador falarem. Aí todo mundo tem que falar bem, porque tem que vender, né? Os bestas acreditam, meu filho comprou. Mas a minha opinião é essa. Horrível. Cheio de matagal. Suja. Já humilhou demais o perfume. Sua nota, de 1 a 10. 0,0. Menos 1, gente. Pra ser mais correta. Tá. Então ela deu menos 1. Especial Ud. É cheiro de matagal, gente. Cheiro de aquelas pessoas que passou com esse sabonete da... Como é que é o nome aqui, sabonete? Ah, eu esqueci. É esse que tá aparecendo na tela aí pra vocês, gente. Eu esqueci. Já com a quarta fragrância na mão, depois dela humilhar demais a terceira, né? Então eu escolhi aqui o quarto e ela vai avaliar, que é o Azad Zanzibar. Minha opinião, gostei muito, tá? É um perfume muito bom mesmo, mas também é um divisor de opiniões. Tem muitas pessoas que gostam e tem muitas pessoas que não gostaram. Teve gente que não gostou. Teve gente que não gostou. Não agradou, não desceu. Também não entendi, né? Mas gosta do cheiro de alfazema, né? Eu gosto do cheiro de alfazema. Ele tem cheiro de perfume nacional, parece Natura, o Boticário, sei lá. Aham. Assim, ele é, gente, totalmente o oposto do Azad tradicional, do preto. Totalmente diferente. Tipo, o Azad tinha cheiro de homem safado, nojentudo, da noite, pegador, gostosudo. Esse é o cheiro do Azad. Esse daqui tem cheiro de homem tranquilo, gente boa. Aquele homem, sabe, família, que tá indo num campo, que tá indo fazer um piquenique com a esposa e as crianças. Tá tipo, ah, vão ali almoçar. Ah, é o cheirinho, sabe? Meio coquinho. Ah, eu gosto dele. É o cheiro de coco gostoso. É, mas ele é tipo muito suave. Só que é aquilo. Ele tem uma vibe tropical, mas que ele tem a nota de coco, né? Ele tem a nota de baunilha, se eu não me engano. Mas também ele tem a nota de incenso. Essa nota de incenso que faz ele ser um pouco mais fechado. Eu acho que é essa nota que incomoda os homens. O incenso com coco. Ah, ele é bom. Eu acho, eu gostei pra caramba. Agora vamos lá, de 1 a 10. Esse eu dou 10 também, ele é gostosinho. Então ela deu 10 pro azar de Zanzibar. E a quinta fragrância já escolhida aqui. Ela vai opinar sobre o Ansanan Silver. Olha, esse aqui, cara. Se não concorrer com um dos melhores perfumes do ano. Eu tô escolhendo errado, tá? Tô dando dica errada aqui pra vocês. Mas é um perfume maravilhoso. Esse aqui é sensacional. Olha, cara. Dei sua singela opinião. Eu não sei que dica tá saindo esse vídeo que vocês estão assistindo. E se eu já postei o vídeo. Mas eu falei desse perfume aqui. Não falei exclusivamente dele. Falei de outros, né? Mas, cara. Ele merece um vídeo sozinho. Esse aqui. Ó. É o cheiro daquele homem. Meu Deus do céu, gente. Zero defeitos. Eu acho que é um dos melhores árabes que você tem. É? Real. Eu acho que é. Se não o melhor árabe que ele tem, tá? O frasco dele é lindíssimo. O frasco é lindo. O perfume é muito bom. Ele fica e se projeta muito. Exclusive, passe ele hoje. Por favor. Por quê? Porque ele é maravilhoso. Sério. Ele é maravilhoso? Ele dá vontade de você ficar no cangote, assim, do cara, sentindo o cheiro dele e segundas intenções. Homens que estão afim de segundas intenções. Já viro. O que eu acreditei, né? Pelo amor de Deus, gente. Ah, ele é idêntico ao Azaro. É igualzinho. O Demoche Wanted. Demoche Wanted. É muito igual. É igual. Quando eu falo que agora tem gente que falou que não é igual. Eu fico assim, cara, como que não é? É o melhor do que. É igual, sabe por quê? Porque eu passei o Demoche Wanted nesse braço e passei o Anção nesse braço na hora que eu tava gravando o vídeo deles. E eu não consegui diferenciar qual era o nosso. No início. Ele tem uma... Logo, só no início. Mas depois de meia hora, cara, ele fica, tipo, muito igual. Muito, muito igual. Início é parecido. Não é totalmente igual, né? Porque aqui tem muitas outras notas e o Demoche Wanted é trabalhado somente com três notas. Então a gente vai ver, sim, aquela pouca diferença que tem. Mas é o melhor duplo. De 1 a 10. Qual a sua nota? 1.000 de 10. Então, ó, ela deu 1.000 de 10 pro Ansan Silver da Latafa. Tá doido, gente. Puxa, que perfume! E a sexta fragrância aqui, olha, esse perfume é o árabe mais intenso que eu tenho na coleção. É o mais intenso. Não tem outro mais intenso do que ele. Tem sim, o branco. Não, o qual branco? O branquinho. O dele. Não, não é não. Mais intenso, igual esse aqui, não é. É esse perfume aqui, ó. Alkian Gold da Latafa. Isso aqui é um dos melhores dupes do Ombre Nômade da Louis Vuitton. Então, olha. Vou revelar uma coisa aqui pra vocês enquanto eu passo. Porque, ó, a última vez que eu passei esse perfume, o negócio é que... E, rapaz, o negócio é que ferveu, tá? Ferveu. Hã? Hein? Seja intenso, que não seja adocicado, mas que desperte o lado mais selvagem da mulher. Ferveu, vai cedo. Cuidado, você vê esse vídeo em menor de 18 anos. Vai lá, dá sua avaliação. Meu Deus do céu, sua mãe vai ver esse vídeo, meu bem. Ai, sogrina, mentira dele. Avaliação dela. É. Isso aqui não é pra homenzinho pequeno, não. Pra um mão mesmo. É pra um mão. Aqueles homens bem, homudo. É ele. É pra um mudo? É um mudo. Homem com H maiúsculo? É. Pega de jeito? É. É. Esse aqui não é aquele perfume, aquele homem assim, ui, não. É cheio de frufru, não. É um homem mesmo. Eu não acho ele tão comercial. Eu acho ele, mas... Não é não. Não são todos os homens que vão gostar. Por isso que eu não falo, é só o homão mesmo que vai gostar. Mas, normalmente, homens que gostam de fragrâncias bem amadeiradas, mesmo aqueles perfumes bem fortes, vai gostar facilmente dele, tá? Nossa, muito bom. Vale muito a pena. 10 de 10 também. Aí, nem precisei perguntar a nota, né? Então, ela deu 10 de 10 pro Alkian Gold. Sétima fragrância já escolhida aqui pra vocês. Esse perfume eu testei diretamente com outro árabe que eu tenho aqui, pra ver qual é o melhor. Se vocês quiserem, também, eu trago a batalha dos dois, que são os dois melhores dupes, hoje falados, do African Letter, de Memo Paris. E esse perfume aqui, ó, em específico, é o Brave Heart, da Zimaya. Tem muitas pessoas falando aí que o Afro Wetter, da Maison Alhambra, é o melhor. Mas eu tenho ele aqui, não acho, tá? Não acho. E vou trazer essa batalha pra vocês. E ela vai avaliar o Brave Heart. Que ninguém tá falando, que isso é muito bom. Que eu gosto de trazer algo mais exclusivo pra vocês. Eu gosto bastante, né? Mas, lembrando que é opinião dela. Opinião dela, gosto dela, tá? Nem todo mundo tem o mesmo gosto. Bora lá. E tem menta? Parece, né? Algum mentolado. Mas é na notinha, na pele diferente. Por isso, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Meio erva doce. Quando vocês borrifarem a fragrância na nota, não vão e não confiem 100% no cheiro na nota. Porque ela muda. De pele pra nota, muda muito. Então, testa na pele mesmo. Meio mentolado, meio erva doce, cheiro. Cheiro de pessoa limpa. Porque as pessoas, tipo, vou sair de casa, tá? A pessoa acabou de tomar banho, passou um gelzinho no cabelo. Vou com gelzinho. Bom, muito bom, gente. Mas o cheiro daquele... Imagina isso na sua cabeça. O cara acabou de tomar seu banhozinho, botou uma roupinha, botou seus sapatinhos, uma bermudinha, botou os gelzinho no cabelo. Cheirinho dele. Ah, mas ele é catimudo. Não, ele é cheiroso. Ele deve estar cheiro. Um gelzinho no cabelo, você tá falando que... É, ele tem cheiro de pessoa limpa. Não é aquele perfume... Não, ele não é pá, não é. Mas é um perfume muito bom. Ele é muito bom. Um cheiro muito bom. Mas ele tem cheiro daquela pessoa, assim, daquele jovem mais mudo, sabe? Aquele menino que não é mais... Tipo o Vinícius, assim, que já se acha. Já acha que é o homão. É o menino que não é menino. É, é um cara aí dos seus 20 anos, já que já tá se achando que é o gostosudo, aí tá usando esse perfume, assim, pra se achar. Mas chama atenção. Mas ele é limpo, ele é uma pessoa limpa. É diferente, não é algo que você vai sentir, assim, em qualquer esquina. Tipo uma milha, tipo uma milha um pafão, tipo um joitube pílete. É o que eu tô falando, ele é aquele menino nojento, ele não usa qualquer coisa. Ele não vai usar uma milha, ele usa perfume diferente, porque ele é nojento. Muito bom, cheiro de pessoa limpa. Sua nota de 1 a 10? Eu dou 10 pra ele, é bom. Então, ela deu 10. O Brave Heart. Então, se você tá procurando um dupe do African Eric, seja a altura, esse aqui já tá disponível na Luxo Oriental Perfumes, tá? E o link tá aqui na legenda. A grande maioria desses perfumes que eu estou mostrando aqui pra vocês está disponível na minha loja lá. Então, é só você ir no link que tá aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar. E pra finalizar com o último perfume desse Top 8, é uma fragrância que eu lembro, é um perfume de Yves Saint Laurent, comercialmente não muito falado, tá? Mas é um perfume que pertence aí a uma linha de grife da Yves Saint Laurent, como se fosse a linha de nicho da Yves Saint Laurent, porque ele é mais caro, tá? Então, essa fragrância custa R$1.200, mas esse árabe, ele é bem mais barato. E é esse aqui, ó. O Kiss Me For Men. Olha a embalagem desse aqui, cara. É muito bonito. Muito bonito mesmo. E o cheiro é melhor ainda. E ela vai dar a avaliação dela, se ela vai gostar ou não. Nossa. Dá uma saída bem gostosa, né? Tem cheiro de perfume de nicho. Né? Cheiro limpo. É um cheiro diferente, limpo, gostoso. Quando a gente fala cheiro limpo, gente, não quer dizer que é cheiro de limpeza, tipo lavanda, não. É um cheiro que você não sente incensa. Incensa? Incensa. Você não sente um incenso, sabe? Tipo, ah, porque eu tô do árabe é incensado no final. Esse não tem incenso. Não, ele é diferente. Ele é, sabe, perfume liso? Ele é isso. Liso? É, você não sente que é um peso nele. Ah, o perfume é liso. E ele, e eu nem falei com o qual ele lembra, né? É o Tuxedo, o Tuxedo, da Yves Saint Laurent. Muito bom. Bom mesmo, tá? Você podia passar mais esse. Você nunca passa ele. Vou passar ele hoje. Hoje eu vou passar ele. Nossa, muito bom. Ele é um cheiro mais limpo. É bem mais limpo, diferente. Então, eu, provavelmente, de todos os perfumes árabes que eu tenho, que a gente vai sentindo aquela vibe mais oriental em cada um, eu não consegui sentir isso nele. Então, ele já pega a diferença, né? Ele não tem característica de perfume árabe oriental. Então, ele é um pouco mais fácil de agradar. Muito bom, gostei. Sua nota de 1 a 10? Eu vou ter que dar 10 também, né? Então, ela deu 10, ó. Pro Kiss Me For Men. E vocês conferiram o top 8, opinião feminina sincera aqui pra vocês. Já trouxe a Gabi diversas vezes aqui no canal pra dar opinião feminina dela. E agora que tem mais fragrâncias aqui na coleção, vou continuar trazendo ela mais vezes pra quê? Pra você não dar aquele tiro pro alto, tá querendo impressionar aquela gata, aquela mulher. Você quer impressionar mesmo, deixar a marca registrada, tiro de romão, batizar ali, né? Então, ela deu a avaliação sincera. O que você achou dos perfumes? Gostei de praticamente todos. Só aquele Buder Budu mesmo que eu não gostei. É, só do Special Out que foi difícil. Ai, gente, desculpa. É. É aquilo, né, pessoal? É gosto. Então, como a gente falou, vai ter pessoas que irão gostar e terão pessoas que não irão gostar. Até hoje eu nunca vi ninguém falar mal. Só eu mesmo. Só a gente que falou mal. Tipo, eu não falei mal dele. Eu falei que não é um perfume que me agrada. É um perfume que, na minha opinião, é difícil de agradar. Mas se agrada grande a maioria dos outros homens, né? Então, eu sou diferente. Ainda bem, né? Que bom. Que bom. Então, eu quero agradecer você que ficou até o finalzinho desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por estar participando, por estar contribuindo aqui no canal. Muito de nada. Ajudar os homens a se perfumarem mais. A gente vai ficando por aqui. Te convido a assistir algum desses dois vídeos que estão aparecendo por aí. Eu tenho certeza que eles irão ajudar. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like. Comenta, pô. Ajuda aí o canal a crescer. Se vocês não comentaram, não volto mais, não. Exatamente. É difícil começar essa mulher pra vir aqui gravar, né? Porque... Tô muito ocupada. Tô muito ocupada. Não tem como. Mas quando traz, pô, vocês têm que dar aí uma boa contribuição. Fechou? Obrigado. De nada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, pessoal. Até a próxima.